Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O marítimo que se jogou no Rio durante um assalto e estava desaparecido foi encontrado com vida perto da comunidade do Paracuuba. Ele prestou depoimento hoje à polícia sobre o caso. O marítimo de Convés Antônio Lima da Silva foi ouvido hoje de manhã na sede da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Ele menciona apenas que após cair na água, conseguiu chegar na terra e aí foi para a comunidade próxima onde se escondeu e pediu apoio. Antônio estava entre os quatro funcionários de uma empresa de navegação que foram amarrados e agredidos durante um assalto a uma balsa no meio do Rio Negro na madrugada de sábado. Segundo a polícia, o crime foi cometido por oito homens, conhecidos como Piratas dos Rios. O marítimo não quis gravar entrevista, mas disse que se jogou da embarcação logo que percebeu o ataque. Ele foi encontrado neste domingo em uma comunidade próxima ao furo do Paracuuba. A outra vítima, o vigilante Jean Santos, que levou um tiro nas costas durante o assalto, recebeu alta do hospital neste domingo. Além deste caso, a polícia civil investiga outro bem parecido, ocorrido na madrugada de sábado dentro de outra balsa, que também faz o transporte de combustíveis para o interior do estado. No momento do crime, nove funcionários dormiam na balsa. O prejuízo, segundo a empresa, foi de R$ 76 mil. Os funcionários têm reclamado dos ataques de piratas a embarcações no Rio Negro. A gente está lá, mas está com medo que possa acontecer de novo, porque isso cada vez só vem aumentando mais, diminuindo o tempo. Aconteceu em quatro e meia, agora está diminuindo e cada vez estão ficando mais agressivos. Um mototaxista que estava trabalhando foi assassinado na madrugada de hoje em uma casa de shows no Aliança com Deus, Zona Norte de Manaus. O mototaxista Jander Mendes, de 35 anos, foi morto na madrugada desta segunda-feira em frente a uma casa de show no Aliança com Deus, na Zona Norte de Manaus. O suspeito do crime é Bruno Gomes da Silva, de 20 anos. De acordo com a polícia, ele efetuou um disparo contra a vítima, depois de um desentendimento entre os dois. E o delegado do plantão entendeu pela autuação em flagrante de delito pela materialidade própria que existe aqui na apresentação realizada. Existe a arma de fogo, existe a autoria, existe também a vítima e estamos apresentando, obviamente, o autor desse crime, desse crime de homicídio. Jander já trabalhava há cinco anos como mototaxista. De acordo com a esposa dele, ele estava a serviço em frente a esta casa de show, quando o suspeito entrou em conflito com a vítima e efetuou o disparo. Agora deixou uma criança de seis anos o alvo. O que eu dou é saber que ele não volta mais, entendeu? Os mototaxistas lamentaram a morte de Jander. E infelizmente a nossa segurança é péssima, né? Nesse sentido, trabalharmos à noite, é muito arriscado, né? E nós só temos a pedir a Deus para que nos proteja, né, companheiro? Com o suspeito, a polícia encontrou um revólver calibre .38 e sete munições intactas. Ele deve responder por homicídio e já está à disposição da justiça. A polícia apresentou, na manhã de hoje, Matheus de Souza, conhecido como macaquinho, suspeito de cometer pelo menos nove roubos na cidade. Ele é bastante perigoso, por quê? Porque ele já é envolvido, né, em mais de nove roubos na cidade, principalmente na área de Cidade de Deus. Ele realizava os assaltos com mais dois comparsas que já foram presos. Matheus já foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. O governo do estado anunciou hoje um pacote de obras para a capital e o interior. O investimento passa de um bilhão de reais. Entre as obras previstas para iniciar este ano na capital, está a construção dos anéis viários sul, que vão duplicar a estrada do Tarumã, e leste, que vai interligar a reserva Duque e Bola da Suframa. Os dois anéis sul e leste, que juntos com a Avenida das Flores, vão desafogar muito o trânsito na cidade de Manaus, possibilitando, naturalmente, que a gente possa ter uma saída do Distrito Industrial para o Eduardo, com mais folga, com mais tranquilidade. E nós outros, que dirigimos nas ruas de Manaus, possamos também ter essa oportunidade. Também vai ser feito o restante da obra do Igarapé do São Raimundo, que vai ligar o Distrito Industrial à Manaus Moderna. Mas, além da capital, também vai ter a duplicação de 78 quilômetros da rodovia AM070. Outros 15 municípios vão receber revitalizações de ramais a partir de julho deste ano. Lá nos ramais, nós vamos colocar peixe e fruta, gerando emprego e renda no interior. Queria destacar também na educação, porque ao fazer aquelas escolas, nós vamos gerar oportunidade para que as crianças venham para as escolas e garantam o futuro lá pela frente. O valor total do investimento para todas as obras é de 1 bilhão e 675 mil reais. O governador também anunciou que esta semana vai ser aberta uma licitação para a ampliação da Fundação Secon. A reforma deve começar até o fim do ano. E são investimentos como esses que foram anunciados pelo governador que as pessoas têm a opção de acompanhar pelo Portal da Transparência, que foi criado em abril do ano passado com a ideia de que a população tem o direito à informação sobre a administração pública. Esse é o grande desafio nosso, que é tornar essas informações públicas disponíveis a partir da internet, e que todo esse público-alvo consiga entender as informações disponibilizadas. Pois é, e uma das dificuldades tem sido mesmo que as pessoas conheçam melhor o site. Tem gente que não conhece o Portal da Transparência. Você já ouviu falar no Portal da Transparência? Não, meu amor. O senhor não sabe do que se trata? Não, não. Sinceramente, eu não conheço. O senhor não sabe o que é? O portal foi criado por causa da Lei de Acesso à Informação 12.527, de 2011, que assegura ao cidadão acesso às informações dos investimentos do governo. No portal é possível saber sobre as despesas, licitações e prestações de contas. O portal, que já existe há um ano, teve 210 mil acessos. É bom isso para nós, porque a gente fica ciente do que o governo está fazendo pelo povo, pelo cidadão. Importante, né? Muito importante. Facilitaria a nossa atitude com relação ao voto, a quem a gente está confiando, né? As informações disponíveis no portal são atualizadas diariamente, de acordo com as despesas e receitas. Para acessar o portal é só entrar no site www.transparência.am.gov.br. A gente fala de esporte porque nesse fim de semana teve futebol americano na Vila Olímpica de Manaus. A modalidade tem atraído cada vez mais atletas. O campeão dessa competição foi o time dos Broncos. Com direito à torcida, o Manaus Broncos enfrentou o Blackhawks. Foi o primeiro jogo dos times nesta temporada. Primeiro jogo oficial do ano, né? A abertura das atividades do futebol americano no Amazonas. E também ele comemora o nosso segundo ano de existência. A partida foi válida pelo Orange Ball. Foi o jogo único, em comemoração aos dois anos do Broncos. Esse aí de laranja. O adversário, escolhido a dedo, foi uma forma de homenagear o coach William Cobra, que no ano passado treinava o Broncos. Me sinto realmente honrado em receber essa homenagem do Broncos, porque de fato eu tenho muito respeito por eles. É um time que veio para somar e equilibrar o campeonato, porque eles trouxeram uma nova dinâmica, tem uma direção muito esforçada, que se preocupa realmente com o bem-estar do esporte. Discurso bem amistoso, né? Mas em campo, jogo pegado. No fim, venceu o time aniversariante, 41 a 0, que ficou com o troféu. O futebol americano tem crescido aqui no estado. No ano passado, a final do Amazonense foi na Arena da Amazônia. O North Lions foi o campeão. O estado tem sete times. A expectativa desta temporada é de fortalecer ainda mais o esporte. Principalmente na final do Campeonato Amazonense do ano passado, que foi na Arena da Amazônia, houve um crescimento muito grande. Então hoje todas as equipes têm mais de 100 atletas. Foram criadas equipes de base também. Leandro joga de linebacker, dos Broncos. Faz parte da defesa. Ele também deseja ver o esporte crescer. Mas além disso, disse que quer estar sempre bem para jogar. Eu espero uma temporada saudável, né? Que é difícil no futebol americano. Espero ter ótimos números como defensor. É verdade, meu amigo. Nesse esporte, se machucar é normal. Quando isso acontece, ninguém aqui nem estranha. E uma adolescente de 17 anos que luta para vencer a leucemia vai viajar para fazer um transplante de medula óssea. Com poucos recursos, a família tenta conseguir ajuda para custear a estada dela em São Paulo. Sorriso bonito, jeito sereno. E adolescente de 17 anos. Esta é a Ingrid. Mas ela passa a maior parte do dia trancada dentro do quarto. O motivo? Ingrid tem leucemia aguda. Eu sentia bastante dores. Eu ia para SPAs, essas coisas. Eu nunca descobria. Aí foi quando eu fiquei... Eu senti bastante dor que eu tive que me internar. Aí lá foi descoberto, onde eu me internei, lá no Delfina. Lá foi descoberto que eu estava com leucemia. Ela descobriu a doença quando tinha 15 anos. A cabeça raspada é o resultado das pesadas sessões de quimioterapia. Quando começou o tratamento, Ingrid teve que parar de estudar. A leucemia é um câncer no sangue. A principal característica da doença é o acúmulo de células jovens anormais na medula óssea que destroem as células sanguíneas normais. No caso da Ingrid, um ano depois do tratamento, a doença havia sido controlada e estava na fase de acompanhamento. Mas há dois meses, a adolescente voltou a passar mal com fortes dores e descobriu que a leucemia tinha voltado. E a última opção é o transplante de medula óssea. Existem dois tipos de transplantes de medula óssea. O autólogo, utilizando as células do próprio paciente e o halogênico, a partir de um doador saudável e compatível. No caso da Ingrid, a doação veio da Iris, a irmã gêmea dela. Fiquei muito feliz quando eu descobri que eu poderia ajudar ela de alguma forma. Porque quando a gente descobre na família um choque muito grande, a gente nunca imagina que isso poderia acontecer. O transplante de medula óssea nada mais é do que a substituição de uma medula doente ou deficitária por células normais da medula óssea. Diferente de milhares de amazonenses que aguardam na fila por um transplante de medula óssea, Ingrid teve sorte. Além de ter uma doadora compatível, ela conseguiu uma vaga no SUS para fazer a cirurgia. Mas agora a família corre atrás de recursos para custear a estadia das irmãs no estado onde vai ser feito o transplante. Ela era uma menina muito feliz, muito alegre, muito animada. E hoje se encontra assim, mas mesmo assim ela é muito otimista. Ela tem muita vontade de viver, ela tem vontade de ter a saúde dela de volta. Quem puder ajudar pode ligar para os telefones dos pais de Ingrid. A ajuda será bem-vinda, porque as irmãs do Sorriso Bonito já estão até ansiosas, pensando no que vão fazer depois que a Ingrid vencer a leucemia. A minha maior vontade é de poder sair, me sentir bem. Às vezes eu saio e muita gente fica me olhando, mas nem por isso eu me bati, me abati. E eu me sinto bem, assim. A gente gostava muito de passear e devido à doença a gente não pode. Aí eu tenho muita vontade, assim, quando a gente voltar, a gente poder comemorar a nossa vitória. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música Música Música